Oi, meu nome é Maria Alice, estou cursando a disciplina de microbiologia agrícola no terceiro período de agronomia do Instituto Federal Goiano Campos do Itaí. Irei apresentar um artigo sobre a diversidade funcional do solo e solubilização de fósseis de rocha fosfatada após a inoculação com fungos micorriscos e abusculares nativos ou alóctones. Abaixo, segue o nome dos autores do artigo, o título original e a revista de publicação, publicação essa que foi feita em 2007. Essa é a capa original do artigo. Introdução Os fungos micorriscos e abusculares são componentes essenciais para um solo sustentável. Sistemas vegetais estão particularmente importantes para contrariar a desertificação dos ecossistemas mediterrâneos. Esses fungos micorriscos e abusculares são importantes pois aumentam a absorção de fósforo, micronutrientes e nitrogênio. Os principais objetivos deste trabalho foram avaliar se a inoculação com uma mistura de fungos micorriscos e abusculares nativos ou uma única inoculação com glônus intráredes pode afetar o crescimento do atlas cipres, um compressácio endêmico do Marrocos, a diversidade funcional da microflora do solo e também para determinar se a atividade microbiana aumentou a absorção de fósforo a partir de rocha fosfática sob as condições testadas. Materiais e métodos Preparação de inóculos fúngicos As amostras de solo foram coletadas da risosfera do atlas cipres onde esse solo foi misturado e esporos de fungos micorriscos foram extraídos. A identificação desses esporos fúngicos foi feita a partir de seu tamanho, cor, estrutura da parede e fixação das ricas. Experimente em estufa As sementes de atlas cipres foram esterilizadas e plantadas em sacos plásticos com solo também esterilizado, onde foram cultivadas por 12 meses. Medição da diversidade catabólica microbiana Essa medição da diversidade catabólica microbiana é dada através da uniformidade do uso de substrato do solo. Análise estatística É feita a partir de duas vias de variância onde foi testada a interação entre o tipo de inoculação e a alteração por rocha fosfática. Resultados e discussão A figura 1 mostra os resultados da análise entre os parâmetros de crescimento da planta e as respostas da respiração induzida pelo substrato. A e B mostram as cargas variáveis para os parâmetros de crescimento das plantas. C e D mostram as pontuações da amostra de solo para os parâmetros de crescimento de plantas. É importante lembrar e notar que estes quadros estão na mesma escala. Nesta figura, uma mudança para a esquerda corresponde a uma maior utilização de ácidos e uma menor utilização de cicloaxano e eclutamino. O efeito da inoculação do fungo micorrísico é mais forte que o efeito de gentrátices, que é o traço ponto. O efeito da alteração do fósforo é mesmo em micorrisas arbusculares nativas e em gentrátices. A tabela 1 mostra o crescimento de seatlântica, teor de fósforo foliar e colonização micorrísica em solos inoculados com glômus intrárades ou com a mistura de fungos micorrísicos arbusculares nativos e demonstra que o efeito de glômus intrárades foi significativamente maior para a biomassa reticular e para o rote. Já esta tabela mostra o efeito dos tratamentos sobre o crescimento, teor de fósforo foliar e colonização micorrísica de seatlântica em um solo desinfectado alterado com rocha fosfática, onde houve uma influência positiva de micorrisas arbusculares no crescimento de plantas. Nos tratamentos com a alteração de fósforo, a influência positiva de inoculação de micorrísicos arbusculares foi percebida no crescimento da planta e exceto para a altura das plantas inoculadas com gentrátices, onde nenhum efeito fúngico significativo foi registrado. Essa terceira tabela mostra o impacto de fúngicos micorrísicos arbusculares no desenvolvimento de plântulas de seatlântica nos solos com ou sem rocha fosfática, onde o efeito de fúngicos micorrísicos arbusculares nativos foi maior no solo tratado com rocha fosfática. A quarta tabela mostra que a riqueza catabólica é significativamente maior no gê-entrada de se desinoculados. A uniformidade catabólica foi maior no gê-entrada de se desinoculados no solo que nos demais tratamentos. A respiração induzida pelo substrato, mais elevada com ácidos carboxílicos, foi encontrada nos fungos micorrísicos arbusculares nativos. Essa quinta tabela mostra que as maiores respostas de respiração induzida no substrato no processo de solubilização de fósforo foram registradas a partir do tratamento de fungos micorrísicos nativos em solo não alterado. No solo com rocha fosfática alterada, as respostas da respiração induzida pelo substrato com cítrico e tartárico foram maiores no tratamento de fungos micorrísicos nativos, enquanto as respostas da respiração induzida com ácido malônico e ácido glutamínico eram maiores no controle de gê-entradas e quinos de mais tratamentos. Conclui-se que o uso de fungos micorrísicos nativos como uma fonte de inóculo pode ser a melhor estratégia para melhorar o crescimento da planta em um solo degradado. No entanto, o uso desses fungos e seus efeitos seletivos sobre a microflora do solo têm que ser considerados a fim de otimizar o restabelecimento sustentável da planta em um solo degradado. Aqui segue a literatura citada e usada pelos autores do artigo. Obrigada pela atenção.